A atmosfera do meu ser Carrego comigo a atmosfera do meu ser e ela abençoa não somente a mim, mas a todos que estiverem em minha faixa de consciência. Eles devem ser abençoados até por tocar em minhas vestes, pois caminho permeado da atmosfera de Deus. Deus é a minha mente, minha alma e a substância do meu corpo. É a lei do meu corpo. Nada há no que se refira a mim que seja algo além de Deus. E, se por alguém eu for visto como algo inferior, é de meu conhecimento estar ele vendo um mero conceito, fruto de sua própria visão. Aqui onde estou, existe unicamente Deus. E de minha parte, é tudo quanto eu vejo em qualquer um. Amém. 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 Amém.